e deu vontade de jogar agora velho na moral quero jogar um jogo chover de terror é vou procurar por um jogo de terror aqui vamos ver no xbox primeiro né vamo lá dead by daylight não, dying light não, hellblade não 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 cara a mano na boa eu não tenho um play aqui não, pouca opção nossa mano mas que dashboard bugada misericórdia, ixi mano só jogo ruim cara, quase nenhum jogo de terror velho tristeza mano cara que jogo eu tenho que, hum residente, deixa eu dar uma olhada aqui pera aí Chartered, Evolution, Batman, Outlast, hum esse Outlast cara, eu tô com ele aqui faz tempo mano, jogo do Marcos, nem joguei velho, tem um 1 ou 2 aqui ó, que fita hein, deixa eu procurar aqui, hum, hora do box, The Evil Within, pronto, The Evil Within, esse jogo já tá manjado, mas eu vou pegar, hum, diabo velho na moral, não dá não mano, vou procurar alguma coisa na internet aqui, eu sou cabra macho, serjão berranteiro aqui ó, serjão berranteiro vai procurar um jogo aqui de terror de macho, bom, o coleste, é isso que eu vou baixar mano, o coleste, fechou, e aí o a e A CIDADE NO BRASIL